Ai, agora ficou difícil. Pra mim, você acertou o momento perfeito. Na minha memória, existem vários. A gente estava conversando com a Maria sobre momentos que marcaram a nossa vida. E claro que o momento que a gente recebeu pela primeira vez marcou. O momento que a gente... O momento que a gente... O momento que a gente alavou a nossa primeira vez juntos. Tiveram vários momentos, mas um específico me fez ter certeza de que você era a pessoa... Você era muito mais do que o que a gente esperava. Quando em Rondônia, no Porto Velho, eu te levei lá pela primeira vez. E o meu apê, um apêzinho de solteiro, não tinha nada. Eu tinha só minha cama e uma geladeira. E não tinha mais nada. E uma cama. E você nunca viu isso como um empecilho. Muito pelo contrário. Quando a gente levantou no primeiro dia, juntos, você falou... Ah, eu vou tomar um café juntos. Eu faço o café, você compra alguma coisa e a gente senta no chão da varanda e come olhando pro... Pro... Pro vizinho. Pro matagão. E assim a gente fez. Foi o nosso primeiro café da manhã, juntos, em Porto Velho. Sentados no chão da varanda. Admirando a bela paisagem. Terreno baldio. E naquele momento, por mais simples que possa parecer, é o momento... É um dos mais especiais pra mim. Porque ali eu tive certeza que você ia estar comigo, independente do que acontecesse. Independente de onde eu estivesse. Independente de onde eu trabalhasse, aonde eu fosse. Você era minha companheira. Você é minha companheirinha. Você, como comentou, você é minha protetora. E ali eu tive certeza disso. E eu decidi que ia casar com você. E... Só bastava esperar. Como a gente combinou, de não preparar nada. Porém, tem uma coisa que eu quero te dizer desde o primeiro momento que a gente se viu. E eu não sei se você vai lembrar. Mas, ela diz assim, você é o tesouro, ou presente, que o destino me deu pela virtude. Você é isso. Você é o amor da minha vida. Você é a mulher mais incrível, mais forte e mais poderosa que eu conheço. E é por isso... E é por isso que eu quero ficar com você pro resto da minha vida. E eu vou te proteger e vou te fazer feliz por sempre. Eu te amo.